Música Estou ao lado do volante Zé Antônio, que será uma das novidades do Botafogo para o jogo de domingo contra o São Paulo aqui em Santa Cruz. Zé, a expectativa de mais uma partida importante, mais uma vitória, mesmo sendo contra o São Paulo um time grande? É, por se tratar de um time grande, um time que está liderando a competição há muito tempo já. A gente sabe que vai ser difícil, um jogo complicado, mas o retrospecto que a gente tem em casa, nos últimos jogos, prova a nossa força e a nossa condição de vitória aqui dentro, né? Mas a gente sabe que vai ser difícil respeitar a equipe adversária, mas procurar fazer o nosso jogo como a gente vem fazendo. Marcar forte, como sempre vem fazendo, e explorar os contra-ataques mesmo jogando em casa? É, muita gente tem falado da nossa marcação, né? Mas a gente marca forte, nenhum jogador do Botafogo até agora nunca tirou nenhum adversário por maldade de um jogo, como a gente já tem visto aí em outros times, jogadores dando carrinho e acabando fraturando aí jogadores, né? A gente não tem essa índole, a gente marca forte, mas nunca com deslealdade. E algum outro time, por exemplo, que também marca forte como o Botafogo nesse campeonato e também está na ponta? Você vê que só o Botafogo está sendo visado nesse sentido, talvez até de maneira injusta? Eu acho que de maneira injusta, porque a gente, como eu disse, a gente marca forte, mas sem deslealdade, né? O futebol, a prioridade hoje em dia é marcação, então não é só a gente que marca, todos os times marcam, mas eu acho que a gente está sendo um pouco injustiçado. O São Paulo não vem com o time completo, né? Os desfalques a princípio, o Ganso, o Jadson, o Osvaldo, isso pode facilitar alguma coisa para o Botafogo? Não, facilitar não, a gente sabe que vai ser difícil. O time grande dificilmente tem titular e reserva, os jogadores que estão lá têm muita qualidade. Então quem vier aqui para jogar contra nós vai querer mostrar trabalho e a gente sabe que vai ser um jogo difícil. e contamos com o apoio do torcedor para conquistar mais uma vitória. Obrigado, bom jogo. Obrigado. Aí o Zé Antônio, volante do Botafogo, falando conosco aqui na TV Botafogo.